Oi, tudo bem? Você que quer ficar rico, você que sonha em ficar rico, ganhar muito dinheiro, olha, não esqueça, compre o X-Scape. Esse é o produto que você compra e você pode ficar rico. Pelo menos se você não ficar rico, você vai estar ajudando deputados e governadores corruptos a ganhar mais dinheiro, pessoal, porque esse dinheiro aqui é para o nosso governo corrupto, o nosso governo ladrão. Então não esqueça, hein? Você quer ajudar o deputado a ficar mais rico, a ter mais dinheiro, carros, mansões, aviões, etc., compre o X-Scape. Com isso você ajuda deputados corruptos, ladrões a ficar mais rico e... porque esse dinheiro é... essa verba aqui é para os deputados, os políticos, tanto corruptos, ter mais dinheiro, comprar carros, mansões, aviões, não esqueça, pessoal, X-Scape, ajude os deputados corruptos a ter mais dinheiro e ficar mais rico. Enquanto nós, o povo, ó, 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 nós aqui, ó, a gente que é povo, a gente que é pobre trabalhador, nós só, ó, 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 enquanto os deputados corruptos e os... Ah, 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 ah ... ... ...